Em solenidade realizada nesta quarta-feira no Quartel Central do Corpo de Bombeiros, na Praça da República, no centro do Rio de Janeiro, entidades filantrópicas e 25 cidades fluminentes ganharam 65 novas vans, que foram entregues pelo vice-governador Luiz Fernando Pesão, acompanhado do secretário de Saúde e Defesa Civil, Sérgio Cortes. Os veículos foram adquiridos com recursos do orçamento da saúde, atendendo a solicitações de parlamentares, e serão usados para transporte de pacientes que precisam de tratamento médico fora do município de origem. O secretário de Saúde, Dr. Maurílio Schiaves, esteve presente e fala sobre a aquisição destes veículos para o município de Teresópolis. Agradecemos aos deputados André, Paulo Melo e Nilton Salomão, que, através de suas emendas, permitiram a doação destas duas vans de transporte para pacientes, tratamento fora do domicílio, para Teresópolis. Num momento tão crítico que nós enfrentamos lá na saúde, nós precisamos realmente destes carros que vão agora ajudar-nos a transportar os pacientes para fora do domicílio. Agradecemos ao presidente da Assembleia Legislativa, ao governador e ao secretário Sérgio Cortes por essas doações. Elas serão usadas no transporte diário de pacientes que fazem tratamento fora do domicílio de Teresópolis. Muitos pacientes são tratados aqui na capital, aqui na cidade do Rio de Janeiro. No ano passado nós fizemos mais de 17 mil transportes e pacientes foram transportados e nós pegamos a secretaria com os carros sucateados. Nós temos cerca de 36 carros, quase metade destes estavam no concerto, nas oficinas. Estamos tentando recuperá-los e a vinda destas duas ambulâncias vai ser um reforço muito grande para o nosso transporte de pacientes. Presente também ao evento, o deputado estadual André Corrêa, um dos autores da emenda para a doação das viaturas, também falou a nossa reportagem. Olha, eu quero aqui demonstrar minha satisfação juntamente com o deputado Paulo Mello, no sentido de esse primeiro, aliás o segundo passo concreto de uma parceria efetiva da Assembleia, através do nosso mandato com o prefeito Jorge Mário, com esse veículo para transporte de pacientes, numa emenda do deputado Paulo Mello e minha. E estamos agora lutando para também levar uma ambulância lá para o distrito de bom sucesso, a pedido do nosso secretário, Maurílio. E também já foi efetivado, diante da preocupação do prefeito Jorge Mário com a juventude, nós conseguimos recursos para três escolas estaduais de Teresópolis. Os recursos já estão depositados nas contas das escolas, para que elas possam criar fanfarras, bandas de músicas, que é uma das formas de integrar a juventude, dar ocupação na área da cultura, da música para a juventude. Então eu tenho certeza que Teresópolis vai avançar muito nesses quatro anos e tenho certeza que o prefeito Jorge Mário está preparado, tem apoio político para fazer o melhor governo da história de Teresópolis. E na área de saúde, sobretudo, que é um dos grandes desafios desse país, a gente já, no curto prazo, começa a sentir as melhoras que estão acontecendo. Como, por exemplo, a recente reformulação, reestruturação do SPA lá no distrito de bom sucesso e muitas outras coisas boas que vão acontecer para melhorar a qualidade de vida da população de Teresópolis. O prefeito Jorge Mário e o secretário Maurílio é a dobradinha que vai dar certo na área da saúde em Teresópolis. O prefeito Jorge Mário e o secretário Maurílio é a dobradinha que vai dar certo na área da saúde em Teresópolis. O prefeito Jorge Mário e o secretário Maurílio é a dobradinha que vai dar certo na área da saúde em Teresópolis.